E a gente já vai trazer aquela promessa, né, de toda semana trazer alguma coisa de giro dos municípios. Hoje vamos para Timon, porque nós somos cidades irmãs, né? Integradas, né? Integradas. Teresina, Timon, cidades integradas. Uma no Piauí, a capital, a outra em Timon, no Maranhão. A cidade que é terceiro ou quarto colégio eleitoral do Maranhão. Só fica atrás, me parece que lá da ilha, lá perto da ilha, São Luís, Imperatriz. Acho que compete aqui com o Caxias, ou seja, é uma cidade muito importante no Maranhão. Tanto é que mesmo que está no extremo aqui na divisa com o Piauí, é sempre desperta a atenção do governo maranhense para as disputas eleitorais aqui na cidade de Timon, aqui na vizinha cidade de Timon. E o cenário lá, Aline, começa a se definir, envolvendo oposição e situação. Na situação, a prefeita Dinaí Veloso lançou a pré-candidatura no final de semana, mudando a chapa majoritária, saindo João da Gráfica e entrando um pastor evangélico. João da Gráfica já foi vice duas vezes, não pode ser vice mais de duas vezes de forma seguida. Mas a oposição também está muito bem estruturada para a disputa eleitoral na vizinha cidade de Timon. Veja só como fica, como está o quadro da disputa lá em Timon. Dinaí Veloso é PDT, é a prefeita, candidata à reeleição. Rafael Leitor é do PSB, é deputado estadual, líder do governo Carlos Brandão lá na Assembleia Legislativa do Maranhão, tem o apoio do governo do Estado e, de certo modo, divide a base que, durante os últimos dez anos, está presente lá na cidade de Timon, comandada pelo ex-prefeito Chico Leitor. Ele é sobrinho do ex-prefeito Chico Leitor, Rafael Leitor, que agora vai pela oposição aqui em Timon. O comandante Schneider já foi candidato à prefeita de Timon, inclusive, com excelente votação na eleição de 2020. Volta a disputar, só muda de sigla, vai agora pelo PSD, o D de dado. E Henrique Júnior, pelo PL, ele é suplente de deputado federal. A Linde já, inclusive, assumiu o mandato como suplente, já teve a oportunidade de assumir em Brasília. E disputa aí na cidade de Timon a condição de prefeito. Agora, o interessante é que esse cenário, eu procurei observar no final de semana, procurei informações lá de Timon, ele pode sofrer alterações. Naturalmente que na oposição, na situação, o quadro está estabilizado. A prefeita, candidata à reeleição, o vice, o pastor evangélico lançado no final de semana, Davi Colasso. Agora, que é do União Brasil. Agora, na oposição, há uma perspectiva aí de mudanças ou de candidaturas, no sentido de evitar a fragmentação de palanques, de buscar o máximo possível unir esforços para a competitividade na disputa pelo poder na cidade de Timon. Ou seja, é uma disputa que promete muito equilíbrio e uma situação aí de disputa também muito acirrada, como sempre foi aqui na cidade de Timon. Merece atenção também das grandes lideranças do Estado? Ah, com certeza. Olha, Timon tem dois ministros, tem o governador que está sempre aqui em Timon, participando das ações governamentais. Então, seguramente, vão interferir bastante nessa eleição, porque às vezes ela até é aquele critério que existe em todo lugar do país. Um bom desempenho na eleição municipal acaba também interferindo na eleição de dois anos após, seja em 2026, para governador, senador, deputados federais. Então, uma eleição, sobretudo no município grande, ela sempre também tem esse papel de provocar desdobramentos futuros em disputas eleitorais. O que a gente fala tanto em Timon, né? Porque tem muita gente que mora em Timon e trabalha em Terezina e vice-versa. Verdade. É uma ligação muito forte, inclusive, gente que é terezinense, mas prefere votar por lá. É verdade, exatamente. Quem mora em Timon já há algum tempo, e isso acontece muito, já está radicado na cidade de Timon, às vezes transfere também o domicílio eleitoral. São duas cidades muito integradas, muito próximas, e a gente tem acompanhado aqui, de forma muito intensa, essas movimentações políticas também na importante cidade maranhense. Bom, agora vamos falar de um outro cenário, porque hoje tem uma espécie de treinamento, é, do progressistas? É verdade, e o nome é Capacita11, promovida pelo Instituto Francisco Dornelis, que foi um quadro do progressistas desde os tempos de PDS, já falecido o ex-senador Francisco Dornelis. Hoje é Fundação Francisco Dornelis. No Piauí, promove o Capacita11. É uma espécie, assim, de capacitação político-eleitoral que o partido executa em todo o país e chega ao Piauí com pré-candidatos a vereador, sobretudo aqui em Teresina, mas também com participação do interior do Estado. Terá a presença do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, e também do presidente estadual, Joel Rodrigues, deputados federais, como Júlio Arco Verde, Atila Filho. Enfim, será um evento que promete bastante movimentação, não só interna, mas também projetando o Progressistas para a disputa por mandatos na Câmara Municipal, elegeu três vereadores em 2020, mas também da União ou da Aliança Majoritária que tem à frente o ex-prefeito Silvio Mendes, pré-candidato a prefeito da capital pelo União Brasil. Então, é uma articulação forte que se apresenta nesse momento da pré-campanha, e essa capacitação proporcional, Aline, não deixa de ser também muito importante por dois aspectos, não só para detalhes da legislação eleitoral, de estratégias eleitorais, mas é o momento também de segurar bem o seu elenco de pré-candidatos ou de pré-candidaturas para evitar exatamente essa saída. Ou seja, é o momento de fidelizar nomes e quadros para o partido, e o máximo possível unido para buscar êxito na campanha eleitoral em Teresina e no interior do Estado. Senador Ciro Nogueira, que casou uma filha nesse fim de semana, e reuniu dezenas de lideranças importantes, não só do Progressistas, viu, na festa dele lá em São Paulo, na festa da filha dele. Então, passei ali na Zona Mista, eu conversei com o Péricles, quase chegava atrasado aqui, listando ali as presenças políticas do casamento da Eliane, filha do senador Ciro Nogueira, lá em São Paulo, nesse final de semana. Arthur Lira, Ronaldo Caiado, ou seja, lideranças políticas de expressão nacional nesse evento importante. Então, ele agora já está na atividade política e começa a semana na Terra Natal, em Teresina, para participar exatamente desse momento político que envolve o partido que ele comanda no país e, claro, com atenções voltadas para as eleições municipais. Aline, e concluindo, assim, nesse giro ainda por partidos e lideranças e municípios também, eu destaco a nossa primeira capital, Oeiras, que nesse final de semana também construiu, concluiu o palanque de oposição, que tem à frente o médico Ailton Alves, Ailton Filho, do Solidariedade. É o PT que ficou com a indicação de vice. Fortunata Fontes, ex-vereadora, e foi anunciada no final de semana por Ícaro Carvalho, que chegou a ser pré-candidata a prefeito pelo PT, mas decidiu unir a oposição em torno da candidatura de doutor Ailton. Então, lá em Oeiras, a oposição está definida. Na situação, o prefeito Zé Raimundo lançou o vice, José Alberto, mas ainda faltam algumas tratativas para definir o palanque da situação na sucessão municipal da primeira capital. Viu? Quando a gente quer fazer um giro, o pessoal fica cobrando também, eu te cobro, porque o pessoal cobra também, viu? E amanhã aproveita o Parnaíba, a movimentação intensa hoje, mas vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Obrigada mais uma vez, Elivaldo. Isso, Aline. Bom dia. Bom dia para você. E amanhã. E amanhã. E amanhã.